Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu vou para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare, mais um para eu mostrar para vocês algumas armas secretas que existem dentro do multiplayer desse jogo. Eu já fiz há algumas semanas um vídeo mostrando 8 armas secretas que vocês conseguem montar através apenas de modificação de acessórios, de attachments dentro do armeiro do game, eu falei que se vocês quisessem outro vídeo para vocês me deixarem saber, comentarem, deixarem o like no vídeo etc, o vídeo foi muito bem, eu demorei um pouquinho, mas finalmente estou trazendo aqui então um segundo vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês 6 novas combinações de armas que vocês conseguem criar nesse game a partir de uma das armas base que existem nele. Eu sei que muita gente de repente tem se estressado demais com o MW e tal, então uma das melhores maneiras de você se divertir um pouco, de tentar variar um pouco as coisas é justamente mexendo com um dos melhores sistemas que esse jogo tem que é a criação de classes, a modificação de armas que existe dentro dele. Obviamente que nem todas essas armas aqui são boas de verdade, aqui a gente está focado em realmente deixá-la parecida com a sua versão real, consequentemente alguns attachments vão diminuir a performance, mas ainda assim para quem gosta principalmente dessa questão de armas é uma parada interessante, você consegue também fazer algumas pequenas alterações aqui e ali e ainda deixar as armas competitivas. Hoje a gente vai começar com uma bem diferente, eu estou aqui em partida privada porque aqui tem todos os attachments liberados e a primeira que a gente vai ver é a Olden, a gente vai transformar ela em uma sniper mais conhecida como VKS. Essa arma já apareceu no COD Ghosts, talvez alguns de vocês lembrem e para montar ela é o seguinte, a gente vai vir aqui então no armeiro e a primeira alteração que a gente vai fazer é colocar a boca chamada de Supressor Colosso, é um attachment gigantesco, então vocês já conseguem ver aqui que ele é bem grande, pega todo o cano da arma e ainda mais. Inclusive em cano a gente vai colocar esse aqui, o 420mm de fábrica, que é o menor de todos, a arma real usa um de 450mm, esse aqui então é o mais próximo que a gente tem, obviamente que em lente a gente vai ter que colocar uma mira de sniper, uma lente de sniper, então a gente tem como opções aqui a mira de franco atirador, que seria a de maior alcance, de 8x de zoom, mas você também pode utilizar, e eu acho que vai ser a preferência da maioria, a mira de zoom variável, que você consegue variar ali entre um zoom de 3x e um zoom de até 5.6x, ainda vai te deixar com bastante alcance, vai ser uma sniper, mas não vai ter aquele zoom tão absurdo e vai te deixar matar de curtas distâncias com mais facilidade. Para esse vídeo aqui, em termos de deixar a arma mais parecida com a versão real, a gente vai com a mira de sniper tradicional, e para fechar a gente precisa vir aqui em acoplamento e colocar o bipé, certo? E com isso a gente tem uma versão muito, muito, muito parecida com a VKS da vida real, se eu não me engano a VKS na vida real é uma bolt action, não tem como fazer a Odin se tornar uma bolt action aqui, ela vai continuar sendo uma arma automática, tem como você transformar ela em single shot, né, quando você entra no game o jogo te dá essa opção, então é uma possibilidade, e como vocês viram sobra ainda um attachment que vocês podem colocar onde vocês bem entenderem, Sinceramente, eu acho que eu recomendaria vocês colocarem aqui ó, na fita aderente, para fazer ela mirar um pouquinho mais rápido, porque com esses attachments todos que a gente colocou, ela vai ser uma arma muito lenta para puxar o ADS, como deve ser para qualquer sniper, né, então esse cabo pode te ajudar um pouco em alguns sentidos. O interessante da Odin é que ela consegue matar com dois tiros, tá, você não vai conseguir dar um hit kill com esse setup aqui, pode esquecer, mais você consegue matar com dois tiros com bastante consistência, já que os tiros do peito para cima contam como two hit kill, você não precisa acertar dois na cabeça para matar com dois tiros com a Odin. Então, isso torna ela uma boa versão, uma arma, claro, lenta, obviamente, mas se você usar nos mapas corretamente, em Ground War, de repente, pode ser uma versão bem bacana para você brincar, e você joga de maneira totalmente alternativa, se comparada com a versão original da Odin, né, como a forma como todo mundo joga com a Odin padrão do jogo. Então, essa é a primeira variante que eu queria mostrar aqui para vocês. Agora a gente vai aprender como que se monta a comando do Black Ops 1, tá, baseada na M4, obviamente, desse jogo, né, tem como fazer várias coisas em cima da M4 nesse game, eu já mostrei no outro vídeo, e para fazer essa daqui, você pode, claro, utilizar a M4 tradicional, que é essa que vocês estão vendo aqui na mesa, mas para um efeito mais parecido com a versão original, o ideal seria você vir aqui no Arsenal e usar essa versão aqui, Odin, que você tem acesso se você chegou no nível máximo da temporada passada, né, da primeira temporada do game, a temporada zero, digamos assim, todo mundo que chegou no nível 155 ganhou essa variante aqui, e visualmente falando, ela é bem mais próxima da comando do que a M4 que tem por padrão no jogo. Então a gente vai selecionar ela, ela já vem com vários attachments, a gente vai basicamente tirar tudo aqui, e o que você precisa para deixar ela mais parecida com a comando é bem simples, a gente vai vir aqui em cano e vai colocar o primeiro de todos, que é o FSS 11,5 comando, justamente, a segunda opção que a gente precisa, o segundo attachment é o coronha, tá, aqui a gente não tem o coronha que vai na comando original, mas o mais próximo visualmente eu diria que é esse Forge Tech CQS, o coronha M16 também lembra um pouco, mas eu acho que esse aqui é o que tem mais semelhança, e em munição a gente utilizaria o carregador de 50 projéteis também, para deixar mais parecido visualmente apenas, porque na vida real o paint, se eu não me engano, é de 30 balas, né, no Black Ops 1 era assim também, mas a gente não tem essa opção aqui, digamos assim, e essa seria a versão mais próxima visualmente falando da comando que a gente tem nesse jogo, e aí mais uma vez você pode colocar os outros dois attachments onde você quiser, é uma ótima arma porque a M4 continua talvez sendo a melhor arma do jogo, mesmo depois dos nerfs, então ainda tentando modificar, colocando attachments que não são os melhores possíveis dentro dessa arma, você consegue deixar ela competitiva, então não é diferente nesse caso aqui, é uma arma bem gostosinha de se utilizar. Obviamente não tem como colocar aquelas fitas que ficam em volta do cano, como existe na versão do Black Ops 1, né, aquilo é uma personalização daquele jogo, mas para quem gostava aí da comando do BO1, era uma das minhas armas favoritas de lá, saiba que você consegue montar algo parecido. Falando então de armas antigas, que as pessoas gostavam de codes antigos, vamos montar a MP9, lá do Modern Warfare 3, baseada obviamente na MP7, então a gente vai vir aqui nas SMGs, vamos selecionar a MP7, ok, e essa versão fica bem, bem parecida mesmo, para a gente montar a gente vai aqui em cano e vai colocar o terceiro de todos, que é o mais curtinho, o FSS SWAT, certo? Depois disso, a gente vai vir aqui no coronha e vai tirar o coronha da arma, basicamente, colocar o sem coronha, o que faz com que você se movimente mais rápido e mire mais rápido, essa vai ser uma versão bem rápida da MP7, a MP7 já é, na verdade, uma das armas mais rápidas desse jogo, e essa versão chamada de MP9 deixa ela ainda mais veloz. E o último attachment que a gente precisa é aqui em acoplamento, a gente vai utilizar o grip de número 4, que é o Grip Ranger, tá? Empunhadora Ranger, não é exatamente esse que vai na arma real, mas é o mais parecido visualmente falando, certo? E essa é a versão da MP9 do COD MW. Na vida real, ela utiliza uma munição de 9mm e a gente não tem essa opção aqui, né? Não existe um kit de conversão para 9mm na MP7 desse jogo, infelizmente, então os outros dois attachments que você tem aí liberados, você coloca no que você quiser. Particularmente, eu recomendaria você utilizar um dos lasers, se você não se importa em deixar o seu laser visível para os adversários, o laser de 5mm é bem bom, você pode abusar do hipfire, porque ele vai não só diminuir o seu sprint out time, como também vai melhorar a sua precisão de tiro livre, que é o hipfire justamente, e aí a sua última opção aí de attachment, você pode variar entre um carregador estendido maior, você pode colocar também um cabo para mirar mais rápido, ou de repente ter mais controle de recoil, ou até mesmo colocar um perk como o Mãos Leves, para você recarregar mais rápido ou coisa assim, mas saiba que essa é uma versão que vai te deixar bastante veloz, vai ser muito boa no hipfire e é altamente competitiva. Essa é uma das versões que eu estou mostrando aqui para vocês, que dá para utilizar em um ambiente online com outras pessoas e ainda assim se sair bem. Quem jogou o Modern Warfare 3 deve se lembrar da MP9, ela era uma arma secundária naquele jogo, era uma Machine Pistol e era muito boa na verdade, ela era melhor do que muitas armas primárias, eu adorava, talvez seja a minha arma secundária favorita de todos os CODs, e é bem bacana ver que a gente consegue montar algo parecido aqui no COD MW. A próxima arma que a gente vai montar aqui é a MK20 SSR, que digamos que é a versão Sniper da SCAR, muita gente talvez já conheça essa arma, eu não sei se ela já apareceu em algum COD para ser bem sincero, mas é uma arma bem famosa e a gente vai aqui então pegar a SCAR, ok, que é um rifle de assalto nesse jogo, e para montar a gente vai precisar de 4 attachments diferentes, tá? Primeiro de todos o cano Forge Tech 20LB, ok, que é um cano aí mais longo do que o tradicional que vem na arma, depois a gente vai aqui na lente colocar um scope variável, como eu falei é uma versão meio que Sniper da SCAR, não vai ser exatamente uma Sniper nesse jogo, vai ser mais como um Marksman Rifle, né, porque não tem como aumentar o dano da SCAR aqui, ou fazer ela se tornar uma arma de calibre maior ainda, mas a gente vem aqui na mira de zoom variável, ok, para a gente conseguir ainda utilizar ela de médias distâncias, mas também de longas, aumentando o zoom da arma, depois em coronha a gente vai utilizar o último, que é o XRK Obelisk Profissional, vai ficar bem parecido com a versão real da MK20, E para terminar, o BP, que também é bastante comum nessa versão aqui, ó, empunhadura BP, como vocês podem ver, liberado bem mais lá na frente, então não é uma variante que você consegue montar tão cedo, né, você vai ter que dar uma upadinha nessa arma, mas essa aqui seria a MK20 SSR, que é Support Sniper Rifle, né, é a abreviação de Support Sniper Rifle, ainda sobra um slot de attachment, e aí você pode colocar o que você quiser, novamente, talvez a minha recomendação seria colocar um cabo aqui que aumente um pouco a sua velocidade de mira, e também diminua o seu tempo de sprint out, essa não é uma versão que vai ser tão fácil de se utilizar no ambiente online, mas talvez num mapa de Ground War, né, de guerra terrestre, onde as linhas de tiro são maiores, você consegue ter mais espaço para fazer umas kills de longas distâncias, ela seja uma versão divertida de se utilizar. O problema é que a SCAR nesse game, por padrão, já não é uma arma tão boa assim, né, não é das melhores opções que você tem por aí, então isso que dificulta um pouco, mas essa é uma versão possível de se montar baseada nela. Agora a gente vai voltar para a M4, para montar uma outra arma bastante famosa, variada dela, que é a Colt 9mm. Ela é basicamente uma SMG, e mais uma vez, o ideal é que você monte ela em cima da versão OG, que você libera, né, caso tenha chego no nível 155 da Season 0. Então a gente vai selecionar ela aqui, vamos em armeiro, vamos remover tudo, e três são os atletas mesmo necessários para a gente fazer essa versão. O primeiro deles é, de novo, o cano de número 1, o FSS 11,5 Comando, ok? A munição necessária é essa daqui, a carregador Sparabellum de 9mm, então a gente vai basicamente usar esse kit de conversão, fazer com que o dano dela seja menor, mais a cadência maior, e você também tem menos recoil, então ela vai atirar um pouco mais rápido, dar um pouco menos de dano, basicamente se transforma, né, numa SMG. E o coronha, a gente vai utilizar esse último aqui também, o Forge TAC CQS, e pronto, a gente tem uma versão bastante semelhante a Colt 9mm SMG da vida real, ainda sobram outros dois attachments, e assim como a versão que a gente montou chamada de Comando, essa aqui é completamente utilizável no ambiente online, é uma boa arma, eu recomendaria você colocar aqui um cabo para fazer ela mirar ainda mais rápido, que seria a última fita aderente aqui, e aí o último Atetman você pode variar entre o que for da sua preferência, de repente um laser para mirar, para mirar não, desculpa, para ter mais precisão, né, no seu hipfire, e você pode colocar um acoplamento para diminuir o recoil, ou uma vantagem para recarregar mais rápido, vai da sua escolha, mas essa é uma versão bastante competitiva, bem útil e bem parecida com a sua contraparte real. E para terminar, a gente vai agora mostrar uma variante que eu já trouxe aqui no canal recentemente em vídeo, que é a G36C, tá? Ela é baseada na nova arma que chegou com a temporada 1, que é a Roger 26, é uma LMG, então, para quem não sabe ainda como é que funciona, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então vocês selecionam essa arma, ela é liberada no tier 15 do passo de batalha dessa primeira temporada, né, então você precisa chegar lá, mas é gratuito, todo mundo que chegar já tem ela liberada, e só dois Atetman são necessários para fazer essa transformação. O primeiro de todos é o cano, chamado de Spitfire F-Tec 898, é um cano bem mais curto do que o que vem por padrão nessa arma, e a munição, que vai transformar ela em uma arma de 30 projéteis, 5, 5, 6 ainda, e olha aí, ela já está bem parecida com a G36C, que aparece tanto no COD 4 quanto no COD Modern Warfare 3. Infelizmente, a gente também não tem o coronha exato, o coronha igualzinho ao que vai na versão real, então, se você quiser deixar ela mais visualmente semelhante, a única coisa que eu falaria é para você não colocar o sem coronha, escolher entre esses outros três aqui, mas, fora isso, as outras opções que você tem aí ficam totalmente à sua escolha, você pode colocar o que você achar que fica melhor para a sua arma. Como eu disse, eu já tinha trazido aqui no canal uma gameplay ao vivo, jogando com essa... Não, na verdade não foi ao vivo, né? Foi pós-comentada, mas eu estava utilizando essa versão aqui, então, para quem não sabe, dá para você montar, e fica uma boa arma, também é competitiva, dá para você utilizar no ambiente online, principalmente porque sobram três Atetmans para você personalizar ela da forma que você achar melhor. Mas, basicamente, é isso. Essas são, então, seis outras armas secretas que existem dentro do COD MW. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, não esqueça de deixar o like, caso vocês tenham gostado, e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos uploads, beleza? Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiem com Deus e até o mais!